Obrigado, Juliane. É absolutamente revoltante e chocante. É absolutamente revoltante e chocante. E eu conversava com uma pessoa sobre a violência que assola Natal e ela me chamava a atenção pra isso. Jackson, é impressionante como eles estão ruins e covardos. É impressionante como se atira mesmo sem motivo. Como no caso da dona Gisela Mouzinho lá em Lagoa Nova. Quando aquela miserável de 18 anos atirou na mulher, queria tirar os filhos do carro. Ela recebeu um tiro nas costas, queria tirar os filhos do carro. Ela não resistiu, ela não impediu de levar o carro. Ela não fez nada, ela não atacou a bandida. Ela só tentou tirar os filhos do carro. E levou um tiro nas costas. E a desgraçada nas costas, e a desgraçada de 18 anos, segundo o comparsa, ia no carro dizendo, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Eles são assim mesmo. Porque o sistema os transformou nisso. São décadas com o sistema policial falido, esquecido, abandonado. Com o sistema penitenciário que hoje é atido sem titubear o pior do Brasil. Porque ao longo de décadas se brincou de fazer segurança nesse estado. Porque ao longo de décadas se fez segurança amadora. Se fez segurança caipira. Se fez segurança imbecil. Se fez segurança sem investimento. Se fez segurança de mentira. E hoje a gente atura e suporta as consequências dessa irresponsabilidade, ao longo de 30 anos, dos piores governantes que se podia ter. Dos piores políticos. Que só pensam em política partidária. Que só pensam em conchavos. Que só pensam em alianças. Que estão hoje preocupados na eleição que se aproxima com quem vão se aliar. E quem vão apoiar? Quem vão apoiar? No palanque de quem vão subir? Enquanto as pessoas inocentes, como a dona Gisela e a menina de agora de 19 anos, são mortas, mesmo quando entregam tudo que pedem. Terrível. Coloca lá a imagem ao vivo. Imagem ao vivo da família desesperada. Da família desesperada. De um corpo sendo necropsiado. Mais um nas nossas ruas. Mais um nas nossas ruas. Semana passada estive no mercado de Santos Reis e Parnamirim. Foi um senhor de 73 anos. Que foi fazer compra. E foi morto ao meio dia por uma dupla de bandidos. Sabe por quê? Por conta da certeza da impunidade. Porque enquanto outros estados não punem, o Rio Grande do Norte incentiva o homicídio. O Rio Grande do Norte permite. O Rio Grande do Norte premia quem mata. Premia com a certeza da liberdade. Premia com a certeza da impunidade. Com a certeza de que se for preso, vai para o sistema penitenciário, onde é o assassino quem manda. Onde é o bandido que impera.